Oi, como não, velho? Oi, velho, você está dormindo no ponto aí, meu irmão? Qual é o nome do app de garotas mesmo? Qual é o nome do aplicativo de garotas que prestam serviço? Não sei o que... Fatal Mara... Tem horas acumuladas já... Tem horas acumuladas... Tem horas acumuladas... Como você está lidando com tudo isso? Não pensei de atirar em pessoas... Tem horas acumuladas... 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 Volta logo, não sei se é ruim Ai meu deus, fui inventar depois de anos, jogar deitado, tá me prejudicando De mimir, na hora que você falou, o que você tá fazendo, tinha acabado de voltar de uma pescada Traz o carro até aqui, pega a Jo Calma porra Vai seus mic baguncia e começa o trem, não precisa de mim não, eu chego dando apoio daqui a alguns minutos Vai seu luigi Vai seu luigi Thai Home, vem Vai seu luigi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, viajei, não passei, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, mãe, vê se me mandou dinheiro. É, é o foda que... Aonde você vai com essa arma aí na mão? Tchau, tchau, tchau. Ai, 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 meu soquinho escrotal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Achar, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, se alguém me segure... Ah, não. 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 Ah, ah, não. Vamos lá. 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 Ah, não. Opa. Vamos lá. 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 Caralho. Vamos lá. 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 E aí nós descobrimos E aí eu posso personalizar a maioria das armas com acessórios e pinturas Ah, aí meia, três quadrados para... Ah, tá, cá Ah, tá, cá Ah, tá, cá Ah, tá, cá Cês tão escutando? Cês tão escutando? Cês tão escutando? Ah ai caralho Tem mais coisa Putz, tem gente Ah não, vai aparecer A galera tá chegando Tô chegando Tô chegando Como é que vocês subiram no prédio ali Ah lateral, pode crer Pode crer Pode crer Eu peguei um colecionado que é tipo um documento, mas eu nem consegui ler Que tava no corpo de um médico, de um cientista Vê se vocês verem aqui, ele tava aqui Chega aqui pra ver se aparece pra vocês Aí vê se vocês lê Aqui ó Ah pegou Ah tá fechou Nossa que mulher Sobe o trem Que pula Sobe o trem que pula E aí E aí E aí E aí E aí